Prontinho, meus amores, ó meu almoço de hoje, vou comer uma saladinha de alface, eu adoro alface, gente, eu não enjoo, é, como é que é que fala, é, aquela outra, repolho, eu faço com cenoura lá vez em quando, mas eu gosto mesmo é dar alface, tem vezes que eu não encontro alface, né, quando chega aquela época bem seca, a gente quase não encontra alface, e aqui é chuchu, só cozido mesmo na água, e aqui eu fiz asinha de frango, um coxinho de frango cozido, hoje não é assado, eu vou colocar limão aqui, ó, eu adoro se eu pudesse colocar vinagre, né, o povo fala que vinagre é gostoso, gente, eu nunca pude comer vinagre, tá entendendo? Ah, o médico falou, o problema é que eu tenho que não pode, só que eu não lembro agora o nome, mas eu não posso, dá inflamação nos órgãos, você precisa de ver que tristeza, e eu agora só tempero com limão, e esse é meu almoço de hoje, sempre tô procurando comer saudável, carboidrato hoje, já comi cedo, né, no cuscuz, tá ótimo, tá de bom, tá amando, não tá me fazendo falta nos treinos, e tá tudo ok, então quando eu sentir que fazer falta, às vezes eu como um arroz, mas eu não gosto de arroz, ó, minha comitinha, bora almoçar comigo, vem pra cá pra Minas, uma só mais eu!